Interessante o que você falou, e o Rochinha falou do Bortoleto, Bortoleto fica oito horas por dia no simulador, ele fica realmente entregue, fica pilotando com todo mundo e esperando entrar piloto, ou seja, é realmente um processo importante dentro da vida de um piloto, não é? E está dando mostra aí do que está. Ingo Hoffman, ouvindo aqui essa molecada, esses meninos voadores aí, assim como o Kaká conseguiu pontuar de maneira muito clara e precisa realmente os fundamentos que eram no passado e que são hoje, principalmente para esses meninos aí escutarem e guardarem isso como reflexões importantes para frente na carreira. Diga lá, meu craque Ingo Hoffman, o sonho continua, é chegar na Fórmula 1, é ir para uma categoria competitiva. O Kaká definiu muito bem o que tem que ser feito e essa garotada já está fazendo isso, parabéns Kaká, você fez uma análise perfeita, a garotada já está com postura, está sabendo falar, está com os uniformes bonitinhos, entendeu? Eles têm já mais ou menos traçado na cabeça o que eles querem alcançar, porém eu acho sim, não pode focar única e exclusivamente na Fórmula 1, porque a chance de chegar lá é muito, muito pequena e se não chegar a frustração pode ser muito grande, entendeu? Eu acho que o piloto jovem que está começando tem que ter ambições de ser um piloto profissional qualquer que seja a categoria, entendeu? Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo, aquele cara que gosta de competir, aquele racer, aquele cara que é o raiz mesmo, ele pode ter mais prazer de repente ganhar uma corrida como, sei lá, lembra a nossa época o Fórmula Fiat, Fiat Uno, o Kaká, era uma disputa incrível. Cara, tinha um corrido que se ganhava lá disputando com uma porrada de piloto, entendeu? Então o piloto, eu acho que ele tem que contar início de carreira, ele tem que focar assim, eu quero ser um piloto profissional, vou ser o melhor possível que eu puder ser, se eu chegar na Fórmula 1, ótimo, mas tendo plena consciência que a chance de chegar lá é muito, 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 muito pequena, tem que ter um aporte financeiro monstruoso, tem que ter relacionamento, tem que ter tudo. Eu acho que o cara tem que se formar pra, no decorrer do caminho, opa, está indo pra lá, agora está pra estocar, agora dá pra ir pra, sei lá, a Coreia dos Estados Unidos, alguma coisa assim, entendeu? Eu na UEC, vai se adequando ao momento, mas vai se focar só com a Fórmula 1, como a Fórmula 1, a chance de dar com os buros na água é muito grande. Tem uma história interessante, já que estamos falando aqui dessa resenha, que é fundamental pra esses dois moleques e pra geração, né, essa geração nova aí que está começando. O Enzo Bortoleto, que é o CEO da KTF, que é irmão do Gabriel Bortoleto, né, num programa que nós fizemos aqui de pai pra filho, que vieram os dois filhos, o Enzo, o Gabriel e o seu pai Lincoln. O Enzo era piloto, olha isso, Rochinha, como tem uma relação aí, inclusive até com a tua história. O Enzo era piloto, o Gabriel era piloto, os dois pilotando. O Enzo, vendo realmente a performance e o desempenho do Gabriel Bortoleto, ele desistiu da carreira de piloto pra deixar o irmão, que tinha melhores condições, uma performance boa, desempenho tecnicamente melhor, ele abriu mão pra poder investir na carreira do irmão e seguir ao lado do irmão. Tá certo, Cacá? Você que está lá na KTF sabe muito bem. Isso é muito legal, isso é muito importante. A gente poder ter esse equilíbrio, porque realmente o moleque quer correr, Tiago. O moleque quer entrar no carro, quer ir pro carro e de repente fala, não, meu irmão é melhor. Então, assim aconteceu com o Fran, falou, olha aí, vamos botar a foto do...